Música Vamos fazer uma frase Blues Aqui mais uma vez orientada no shape da casa 7 da pentatônica de Si menor A gente tem essa frase Música O que acontece nela aqui? A gente vai ter com o eixo essa nota F sustenido casa 7 da corda Si Porque a gente sempre vai tocar ela e mais uma nota Ela e mais uma nota Fica dessa forma Então é 7 e 7 na misinha Depois na corda Si 7 e 10 E aí agora mais uma vez o reforço na nota da F sustenido Mas a gente vai tocar a Blue Note agora da pentatônica Casa 10 da corda Sol Música Música E a gente vai tocar ela duas vezes agora no final Música 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 Aí a gente vai dar um bend na Blue Note Música E aí é um bend impreciso Música Se a gente desse um bend de meio tom A gente ia afinar com a própria nota F sustenido A gente está tocando aqui a nota F Música Música Mas você pode passar um pouquinho para dar uma sujada Música Então, olha, a gente tem F sustenido A nota Si aqui, casa 7 da misinha Música Música Aí F sustenido lá Música O Fá e o Fá sustenido Música Música Esse bend Música Aí imediatamente você já solta o bend Música Música E aí você vai cair a pentatônica Blues aqui na corda Sol A gente tem as casas 10, 9 e 7 Música 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 Aí a conclusão Música 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 Aí a gente vai tocar 7, 8, né? As notas Ré e Mi na corda Sol Música 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 É o que ele faz já lá no início. Então é um guitarrista que reitera o motivo do solo. É um solo composto. Esse solo realmente foi criado. É muito difícil ele ter sido improvisado de primeira vez. É um solo organizado mesmo. Então aqui a gente tem essa frase blues. Legenda por Sônia Ruberti